Música Com a 11, outro meia, Yuhei que é um japonês, lateral esquerdo número 6, aqui com Elvis Saiu o japonês, Yuhei Música Segura o cruzamento, tirou de cabeça ali pra não complicar o Yuhei Pela linha de ponto Yuhei e Xavier Esse é um grande praça, foi titulado o atleta durante uma temporada, revelado pelo Atlético Paranaense O Paranaclube vence o Paranavaí É o complemento da terceira rodada do campeonato, o Paranaense em seu segundo turno Resultado que põe o Paraná Rude 12, Gabriel 13 Olha o sorriso estampado no rosto do torcedor Acepiano Acep, Edenilson é de gol, Acep tem 1, Foz do Iguaçu 0 O detalhe do gol, Falavinha Boa jogada do Acep pelo lado direito Rodrigo mais atrás, abre pra Yuhei Ele tenta fazer a jogada, ele vai pro drible Ele é abusado, puxou Yuhei, foi pra linha de fundo Meteu o cruzamento, cortou a zaga Pode pintar, trabalhou o Jovan De perna direita meteu o levantamento pra grande área Corta a zaga Sobou pra Yuhei, bateu de primeira Primeira no canto esquerdo do goleiro Cleverson Dominou, acabou sobrando com a equipe do Foz do Iguaçu Vem Yuhei, deu o carrinho, ganhou só na... E Yuhei, o japonês É ele quem faz o arremesso, trabalhou, fez o arremesso Meteu uma bola pra Dudu, se movimenta o baixinho Devolução pra Yuhei, ele trabalhou Olha, deu uma fita legal, trabalhou na primeira É abusado, tenta a segunda, vem a marcação Chega a zaga, corta, tira todo o perigo no setor defensivo Ele acaba ganhando, ainda deu certo, fez a jogada É falta pra cima dele Olha o rei, trabalhou legal Ganhou pra equipe do Vermelinho, pode cruzar Não cruzou, puxou pra perna esquerda É boa, vai pra finta, dançou É finta, legal, trabalhou, foi seguro Meteu o cruzamento, vai pintar o gol Segura a cola, ali que dá de vez Vamos lá, Claudio Aqui aparece o CP, acabou ganhando Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Música Mas agora bateu, não bateu um focado Agora tentou lançar Para o Douglas, lá para a sua linha de fundo Não conseguiu se meter no time do Paranavaí Se fecha, a Cádio da Juá A M990, a Rádio do Centro Sul do Paranavaí Mercado Móveis está Informando Descendo e o rei para o time do Paranavaí Passou de passagem pelo Rogério Chegou no linha de fundo, foi atropelando O jogador que encontrou pela frente, a bola sai Conseguiu, ele tem o tesouro Entra o Paranavaí, o Paranavaí vai em busca do ataque Vai em busca do gol Atenção, bola colocada para a área Aparece para o Paranavaí, acabou sobrando Nas mãos do goleiro, volta e dura E olha para o Paranavaí, chegando, bola aberta Para o jogador, e ainda tenta recuperar A aposta de bola, tenta permanecer No ataque aí Música Música Na meia cancha, o João Paulo, o Luiz Camargo e o Edmar Na esquerda, a direita vai jogar o João Paulo Daio e o rei Edmar O Inter e o Grêmio também Foi empatando o clássico Granal Cruzamento Mais uma vez Vem tocando bola em pé, em pé, agora o Paranava E o rei Tá aí o japonês Ele fez sinal que ia mandar para a área Jogou por baixo O Ayrton Forte que já vem Tá ficando até, tá vendo rotina As chuvas em todo o Brasil Vinícius Faz o giro João Paulo Cruzamento para a grande área de cabeça O toque do Ayrton Silva O lançamento Você vê mais uma vez O desvio de cabeça do Ayrton Silva Osmar que no primeiro tempo fez uma boa defesa O número da camisa dos jogadores Mas agora com os refletores acesos Já facilita um pouquinho o Lestat O braço impedindo A progressão do Serginho Paulista Cassiano Em cima do Yohei Sem ganhar O japonês Faz o lançamento O Ayrton Silva